Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Procedimento de Rádio Reset no seu J1, beleza? Vamos lá! Desliga o seu aparelho aí, certo? Agora você liga ele segurando o botão volume mais, botão home, que é o botãozinho aqui, o volume mais, certo? O home, que é esse aqui, e o botão power, que é o botão de ligar e desligar, ambas os três ao mesmo tempo, volume menos, botão home e power, que é o botão de ligar e desligar. Quando aparecer essa telinha aqui, você solta os três botões, certo? E agora vai aparecer essa telinha aqui, com o botão de menos, você desce até aqui, IPDAT Format Reset, certo? Com o botão power, confirmamos. Desce com o botão de menos, vai descendo com o botão de menos, vai até aqui, Yes, Delete, Use, e com o botão power, confirmamos. Pronto, tá fazendo aqui a formatação, certo? Pronto, com o botão de menos, desce até aqui. IPCACHE Partition, com o botão power, que é o botão de ligar e desligar, confirmamos. Confirmamos. Pronto, pessoal, já formatou aqui todinho, certo? Vai estar selecionado aqui, Reboot System Now, e com o botão power, confirmamos. Pronto, pessoal, ele agora vai reiniciar o seu aparelho, e ele já está formatado aí, certo? É bem simples, pessoal, não tem segredo. Desliga o aparelho, segura o botão volume mais, o botão home, que é esse botãozinho aqui, e o botão de power, que é o botão de ligar e desligar. Segura os três ao mesmo tempo, certo? Os três botões. E depois que aparecer o nomezinho na Samsung, né, que ele vibrar, aí você solta, entra na telinha lá de formatação, certo? Aí você vai descendo com o botão de menos, que é o botão menos serve para descer, e o botão mais serve para subir. E o botão power serve para confirmar a opção desejada. Aí você vai até IPC, dar de formato reset, descendo com o botão menos, confirma lá, tudo lá, yes, e depois vai em IPC, cachê partítico, em confirma, e depois vai lá na primeira, né, que ele volta para a tela início, já selecionará a primeira opção. E é só clicar no power para reiniciar o seu aparelho, igual eu fiz aqui. Não tem segredo, é bem facinho, beleza? Agora aqui é só aguardar até que o seu aparelho seja iniciado aí normalmente, certo? Vamos aguardar aqui. Bom, pessoal, o aparelho já iniciou aqui, certo? Você clica aqui em próximo, aqui, ó, você tem que avançar, clique em próximo, clique em avançar, concordo, mais, mais, próximo, próximo, ignorar mesmo assim, mais, mais, próximo, próximo, desmarca, pular, pular, e tá aí, pessoal, finalizar. E tá aí, seu Samsung J1 formatado e pegando de boa. Caso você fique com a conta Google bloqueado, ali, né, naquela tela do Wi-Fi, não consiga clicar em próximo, né, pular, e esteja com a tela, tipo, com a conta Google bloqueada, na descrição do vídeo vai estar um link aí para você assistir outro vídeo meu ensinando a como desbloquear aqui o seu J1, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. O link para desbloquear tá na descrição do vídeo. É só assistir lá e pronto, beleza? Então é isso, valeu, tchau! Tchau!